Demorando já! Righted attack! You're an eternal optimus, Miller! Easier said than done! I don't know! Ok, ok, I have an idea. Climb on top of the elevator. We will try to unload the counterweight stopper. I'm going to... I'm going to... Come on! Come on, sucker! Come on! Voila! In the army, they said, it will be fun! Believe it! Brace yourself! It's gonna get a bit rough! Come on! Come on! Come on! Come on! Come on! Follow! 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 Alright, Artyom! Now we need a way to get you out here! Do this! Come on! Move it! It's gone! It's gone! Go away! I'm going! Quero matar ele, vem, não sei o que pode não Vem, não, quero matar agora, eu Não, 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 não Vem, não, não, não Vem, não, 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 não Vem lá Miller! Miller! Vem lá! Vem lá Miller! Vem lá! Vem lá Miller! Vem lá! Vem lá Miller! Vem lá Miller! Eu não estou capaz de ir lá! Vem lá! Você está me atingindo! Sous! Vem lá. Obrigado, coronel! Ok. 2, Tchom. Nego, o ven! Vem lá. Vem lá! Tadneia! Vem lá! Vem lá! Vem lá! Tadneia! Tadneia! Vem lá! Vem lá! Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Eles explodem a cara dos Dark One e eles ficam bonzinhos. Acabei com os Dark One, sobrou só um filhotinho que eu ajudo no Ness Light. O Ness Light One disse que ele que liga uma guerra por amor de seus colegas, vai derrotar seus inimigos. Eu deixei minha guerra proteger minha família e amigos, proteger minha casa, a metro. Nós tínhamos um. Mas até hoje, eu me pergunto. Quando nós acolhamos os Dark One da face da terra, foi algo perdido também. E agora? Eu só sei por causa do Last Knight. Os Dark One não estavam falando nada ali. Estavam quietinhos na dedos.